Eu saio pra me divertir E vou por aí tentando não pensar mais em você Vou procurar um novo amor, seja lá quem for Alguém que se vá de remédio pra te esquecer Mas quando começo a beber Parece que você tava dentro da bebida De repente meu orgulho vai embora E meu peito chora E o que me resta é beber E aceitar mais uma recaída Aí eu bebo, ligo e choro e chamo por você Fico desesperado sem saber o que fazer Preciso dar um jeito nessa minha vida Porque senão eu vou me acabar na bebida Aí eu bebo, ligo e choro e chamo por você Fico desesperado sem saber o que fazer Preciso dar um jeito nessa minha vida Porque senão eu só vou viver De recaída em recaída Eu saio pra me divertir E vou por aí tentando não pensar mais em você Vou procurar um novo amor Seja lá quem for Alguém que se vá de remédio pra te esquecer Mas quando começo a beber Parece que você tava dentro da bebida De repente meu orgulho vai embora E meu peito chora E o que me resta é beber E aceitar mais uma recaída Aí eu bebo, ligo e choro e chamo por você Fico desesperado sem saber o que fazer Preciso dar um jeito nessa minha vida Porque senão eu vou me acabar na bebida Aí eu bebo, ligo e choro e chamo por você Fico desesperado sem saber o que fazer Preciso dar um jeito nessa minha vida Porque senão eu só vou viver De recaída em recaída Música